Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, gente. É claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e muito sabor. E o custo-benefício é bem baratinho. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções, com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar lá, olha, cortando cebola, chorando com a cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Olha só esse aqui que o Carlinhos escolheu hoje. Sazon Massas. Já pensou aquele almoço no domingo, aquela macarronada? Pois é, o Sazon Massas é um desses 11 sabores, que você pode variar e pode repetir. 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado, vamos para a nossa promoção Sazon. Aquela promoção que dá cor e sabor, você vai mandar a sua foto com o Sazon ali. Tira a foto do Sazon, coloca na cubuquinha do finto, dá um jeito aí, pega o prato já pronto e mostra o Sazon. Faz aquela foto e manda para o telefone. 993 29 60 85. 993 29 60 85. Olha só, gente, coloca o seu nome direitinho lá para poder a gente identificar você. Porque a ganhadora da semana passada ainda não foi identificada. E a gente está esperando que ela seja identificada para poder a gente entregar o kit dela da semana. Porque toda semana vai ganhar um kit desse aqui, olha só. Show de bola com todos os produtos Sazon. E no final do mês, está chegando o fim do mês, vai ganhar esse paneleiro. Muito show de bola com fervedor, que eu chamo de leiteira. E o que mais? Fervedor, frigideira, caçarola, panela e outra panela. E a cubuquinha? É o fervedor. Não, a cubuquinha que você falou agora. Não, falei que era cubuquinha não, falei que era leiteira. Para, tá legal? Ainda tem isso aqui, Amaral, para fazer aquele assado. Sabe aquela carne assada, Amaral, que você gosta de fazer no fim da semana? Está aqui, olha. Faz um pedaço para mim na segunda-feira, tá bom? Vou deixar guardada na farinha. Deixa guardada na farinha? É isso aí, gente. Participa, manda mensagem, manda foto pelo telefone 993296085. Amaral Augusto, é contigo. Obrigado, Marcia Elasmação. 11h29, esse foi o Mercadinho do Agora. Um oferecimento do seu Carlinhos, que traz o menor preço sempre aqui para você. Não é isso, seu Carlinhos? Mandando ver. Olha, pessoal, a gente vai falar agora de um caso que chama bastante a atenção. Observe bem essa história. A polícia acabou prendendo pai e filho. Os dois são suspeitos de homicídio lá em Barcelos, ali na região do Alto Rio Negro. Eles tinham fugido do município depois do crime, mas foram presos aqui na capital. Quem traz essas informações para a gente é a repórter Laila Pereira, aqui na tela do Agora, por meio da reportagem. Solta a reportagem na tela. José Alberto Alves da Silva, de 39 anos, e o filho dele, José Giovanni Monteiro da Silva, de 23 anos, foram presos depois de uma denúncia anônima na Compensa, Zona Oeste da capital. Eles estavam foragidos desde janeiro, acusados do homicídio de Raílson Souza e da tentativa de homicídio de Rodrigo Souza, também pai e filho. O crime que aconteceu em Barcelos teria sido motivado por ciúmes de uma mulher ainda não identificada. Eles estariam em uma festa e, após terem sido expulsos, José Giovanni teria ido buscar uma arma que estava no carro e atirado contra Raílson e Rodrigo. O crime foi em janeiro deste ano, em Barcelos. Apesar de confirmar a briga, os acusados negaram o homicídio. Quem matou a gente não sabe, porque foi um momento de festa, um momento de festa, vamos estar na festa, daí os caras queriam dar porrada em mim. E tinha mais uns pessoal com a gente, entendeu? Dez pessoal que estava armado lá, que era lá de cima lá, já tiraram. Não foi nós. Nós tivemos acesso a 181, verificamos a situação desse, do Giovanni e do José Alberto, confirmamos com o doutor Rudival que existisse mandado realmente em aberto, então fomos a campo tentar localizá-los. Olha, é uma situação muito complicada. A gente está falando de Barcelos aqui, de um crime que pode ter sido motivado por ciúmes, mas existe situação mais complicada. E eu vou dizer qual é. Primeiro, as pessoas estão indo para as festas armadas. Quem vai armado para uma festa vai com a intenção de matar alguém e não de se proteger, porque festa é lugar de diversão. Observe outro ponto. Como é que conseguiu essa arma? De onde veio o armamento? De onde veio a munição? As coisas acontecem muito facilmente. Nós noticiamos aqui quase que todos os dias a facilidade que as pessoas têm para ter acesso a um revólver, a uma espingarda, a algum tipo de arma de fogo. Isso é muito sério e precisa ser combatido. Esse armamento chega de algum lugar, ele vem de algum lugar. É alguém que traz. De onde é? Onde isso está acontecendo é um trabalho de inteligência que precisa ser intensificado. Isso é a função da Secretaria de Segurança Pública, que precisa agir e agir rapidamente. Eu estou falando de um caso isolado, mas todos os dias a gente traz informação de assassinato, de homicídio e cujo objeto desse homicídio, que foi utilizado ali para tirar a vida de outra pessoa, é uma arma de fogo. Parece que todo mundo, a gente tem uma política de desarmamento no Brasil, política pública mesmo. Mas é inacreditável como ainda tem gente armada. O pessoal sai por aí atirando à torta e à direita e ainda tem um cidadão como esse aqui. Observe que no depoimento dele à polícia, e também ele repete o mesmo aos jornalistas, ele se faz de desentendido. Não, estávamos numa festa e aí começamos a brigar. E no meio da briga alguém atirou, não fui eu. De repente soltaram um catolé, não foi catolé, meu amigo, foi uma arma. Atiraram e mataram uma pessoa. Observe a frieza, como se trata hoje da vida humana. Parafraseando minha amiga Marcia Lasmar. É com frieza que as pessoas acabam tratando a morte da outra. E às vezes até de maneira dissimulada. Porque foi essa a impressão que tive ao ouvi-lo. Separa para mim o trecho em que ele fala aí, Cristiano Loureiro. Para que a gente entenda. Enquanto isso, está aqui, olha. Tem ali um policial civil do 8º Distrito Integrado de Polícia, que está ali fazendo a escolta dos dois, está armado. Aquela é uma arma lícita. No entanto, a arma que eles usaram no crime é ilícita. E de alguma maneira entrou. Entrou pela fronteira de São Gabriel da Cachoeira, conseguiu furar ali os bloqueios do Exército Brasileiro. E chegou a São Gabriel. Essa arma tem alguma origem. Foi com ela. Isso é muito sério. Que eles conseguiram tirar a vida de uma outra pessoa. E por ciúmes. Por ciúmes. Solta aí, Cristiano. Quem matou a gente não sabe. Porque foi um momento de festa. Um momento de festa. Vamos estar na festa. Daí os caras queriam dar porrada em mim. E tinha mais uns pessoal com a gente. Entendeu? Daí os pessoal que estavam armados lá. Que eram lá de cima lá. E atiraram. Não foi nós. Olha, Marcela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria estar em uma festa como essa? Nem, rapaz. Eu corro a léguas. Momento de festa. Corro a léguas. Não tem festa. Observe bem. Marcinho, quem matou eu não sei. Porque era um momento de festa. É uma festa que estava tendo muita porrada, muita briga, muita confusão. E o caboclo justifica isso. Ah, pelo amor de Deus, minha gente. Era a festa do Crabulhão. Era a festa do Crabulhão. O caboclo tem que correr a léguas. Sai do meio da confusão. Porque tudo bem, o outro morreu. Quer dizer, tudo bem não, né? O outro morreu, foi-se para lá, para o outro lado. E o cara, porque a gente que mata assim, já foi mesmo, eu estou é vivo. Vivo e preso. Porque tem bem maior do que a liberdade. Né? Porque exatamente, o diretor está dizendo aqui, se ele não matou, por que ele correu? Correu porque deve. Porque se não devesse, não tinha corrido. Correu de Barcelos e veio para cá, para Manaus, tentando fugir de alguma investigação policial. O fato é que a polícia chegou a me calço, mordeu o calcanhar dele e agora eles vão ter que se explicar direitinho para a justiça. Porque os dois, pai e filho, vão fazer companhia um para o outro na penitenciária. Ah, pelo amor de Deus, Amaral. Isso que você falou é tão interessante, que a gente começa a raciocinar em relação à atitude que eles tiveram, né? Eles fugiram de Barcelos, vieram para Manaus. Vamos fazer um comparativo rapidinho aqui, caro telespectador, para você entender a diferença das coisas aqui. Entenda direitinho, junto conosco, estamos fazendo esse comparativo agora. Imagine só, um cidadão de bem que mora em Barcelos e que de repente, junto com a família dele, resolve vir para Manaus em busca de oportunidade. Ele se programa. No mínimo, ele vai ter que ter um emprego aqui em Manaus para que ele ganhe um dinheirinho ali para manter ele e a família na capital amazonense. E manter, a gente está dizendo o seguinte, é que a pessoa precisa comer, se locomover de um lugar para o outro. Tudo isso custa dinheiro. Aí essas pessoas saem de Barcelos, vêm para Manaus sem nenhum tipo de programação, eu fico me perguntando como é que vive, de onde vai tirar dinheiro para custear essa estadia aqui na capital amazonense. Porque precisa de grana. Não veio para cá por um convite a trabalho. Veio para cá fugindo. Então, tudo isso aí só reforça a relação dessas pessoas, a relação suspeita dessas pessoas com o crime. É isso. Muito bem, destaque de polícia que você acompanha. Marcelo Asmar, tem mais? Tem mais, Amaral. São 11h36, a gente vai sair de Barcelos e vai lá para Itapiranga, onde a polícia civil prendeu. Vejam vocês. Antônia Villaci Sobralino, cavalcante 40 anos. Está aqui na tela. Está acompanhando aqui a Antônia. Ela e o companheiro dela foram presos por tráfico de drogas depois de denúncias anônimas. Antigamente a gente noticiava aqui, antigamente a gente noticiava aqui que quem ia preso era o homem e a mulher que acompanhava. Agora não. Ela é que é a mãe da chuva, ela foi presa. O marido estava junto e está foragido. Atenção. Ela foi presa e o marido está foragido. Os dois aí estão envolvidos com o tráfico de drogas e o marido dela, conhecido como Fernando, com ela foram encontrados aí várias coisas, viu? R$ 101,00 de dinheiro, maconha, trouxinhas de cocaína, trouxinhas de cocaína, pedra, cocaína em pedra. Olha só a qualificação da pessoa, do quanto a droga que foi encontrada aí na mão da Antônia. E ainda 34 porções pequenas de maconha prensada. A Antônia foi autuada por tráfico de drogas, vai responder por tráfico de drogas e o marido continua foragido. A polícia lá dá investigação, a polícia civil pede ajuda para quem encontrar o Fernando, porque entra em contato pelo 3575-1393, 3575-1255. São os telefones da delegacia do município de Itapiranga. Então a gente traz para você aí, mais uma vez, a mulher envolvida diretamente com o tráfico de drogas. Antigamente a mulher não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, mas agora ela é figura participante e ativa no tráfico de drogas, o que é uma pena, porque a gente vê esse mundo caótico que é o mundo do tráfico de drogas, destruindo cada vez mais as famílias, destruindo cada vez mais as pessoas. Amaral. Olha, a gente quando mostra um caso desse aqui, lamenta muito, porque essa é apenas uma das personagens que, infelizmente, estão fazendo tráfico de drogas no interior do estado, em uma área muito delicada e que precisa de reforço na segurança e, principalmente, no combate ao tráfico, que é ali a região do Baixo Amazonas. Não é só privilégio de Itapiranga ter uma traficante que tem todo tipo de entorpecente ali à disposição da comunidade, não. Itacoatiara, Silvio, se a gente for baixando mais um pouco, vai para Urucará, Urucurituba, até chegar em Parintins ou ir para Maués. Olha, é uma situação generalizada, que precisa ser denunciada. A população fez muito bem. Tem que ter coragem mesmo, dessa maneira, de pegar um telefone, ligar para a polícia e fazer uma denúncia, dizendo, olha, aqui, no meu bairro, na rua fulana de tal, tem uma boca de fumo, é feito comércio de drogas, você está fazendo a sua parte. Se a polícia não vai lá e não resolve o problema, aí é uma outra situação. Mas você está fazendo a sua parte. Foi desse jeito que a polícia conseguiu tirar de circulação. É, infelizmente, né? Infelizmente, que em Itapiranga, conheço muita gente de Itapiranga que vive e vive honestamente. Em um município que não tem tanta oportunidade assim, não, viu? Em um município que não tem tanta oportunidade, mas tem gente lá que vive honestamente, ganha o seu dinheiro, mantém sua família e vive bem. É importante a gente falar isso. É possível conquistar, sim, o seu espaço e viver bem, honestamente. Não é só o tráfico de drogas que dá dinheiro assim, não, meu irmão. Dá para ganhar dinheiro de maneira honesta. Se você for trabalhador, você ganha. O problema é que é muito mais fácil estragar a vida das pessoas. É muito mais fácil, né? Fazer o que essa mulher faz aqui, que é só pegar uma porção de morte embalada e entregar ali por um determinado valor, do que suar a camisa, arregaçar as mangas e suar a camisa para conquistar as coisas que ela queria. Tem gente que é assim, acomodada. Agora, ela se acomodou de vez. É mais R$ 3 mil de custo para o Estado mantê-la em uma unidade prisional até que ela seja julgada e, se condenada, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão, Márcia. Olha, Amaral, eu vou te dizer uma coisa aqui, rapidamente aqui, viu, Ivan? Depois da lição que tu me deu hoje, viu, Amaral Augusto, lá na hora do café, eu não aceito mais esse tipo de conduta. Não tem como aceitar. E eu vou dizer uma outra coisa também. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Porque se tu ganha R$ 100 mil, e deseja ter uma casa em Dubai, tu vai ser pobre do mesmo jeito, porque as tuas ambições são maiores do que tu pode ter. Do que aquilo que tu pode ter. Então, é um município que eu conheço muita gente lá, Itapiranga é um município da Socorro, que foi minha vizinha a vida inteira, mora lá, e a gente está trazendo agora para você uma situação que não vai ter nada que vá suportar a ambição dessa mulher. É por isso que ela vira traficante, é por isso que tem tanta gente traficante na face da terra, viu, Amaral? Olha, vou aproveitar que nós estamos falando de interior, falamos agora há pouco de Itacoatiara, Itapiranga, Silves, Urucará, Urucurituba, Maués, Parintins, Nhamundá, toda a região ali do Baixo Amazonas, para falar, infelizmente, de uma situação complicada, que demanda prevenção, mas, na maior parte das vezes, não acontece. Aliás, nos últimos seis anos, eu não ouvi falar em prevenção a enchente aqui no estado do Amazonas, e o resultado é o pior possível. Por exemplo, Canutama é o sexto município a decretar situação de emergência por conta da cheia. Está aí as imagens do município de Canutama, as águas subindo muito rapidamente, os técnicos da Defesa Civil fazendo levantamento e em áreas como essa aí, Márcia Lasmar, observe bem, em áreas como essa, o alagamento já é visto, as águas estão tomando conta da cidade na área que já é considerada uma área urbana, Márcia. E Amaral, eles também destacaram, os técnicos da Defesa Civil a respeito desse desabarrancamento que eu acho que é aí nesse local, lá em Boca do Acre, que está trazendo também dificuldade, me corrija, Amaral, se eu estiver enganada, mas eu acho que é isso. Isso também foi uma das vistorias que os técnicos da Defesa Civil foram avaliar também, já que também está tendo aí grande problema lá em Boca do Acre, eles estão avaliando inclusive esse desabarrancamento. Então, mais uma vez, a gente traz aí essa polêmica que a gente vai acompanhar até pelo menos junho, dessas famílias, dessas pessoas que estão afetadas e que são afetadas todos os anos pela cheia dos nossos rios, viu Amaral? Exatamente. Olha, a gente está falando aqui dessas calhas de rios e principalmente nessa região de cabeceiras do Alto Juruá, por exemplo, que já tem muitos municípios em situação complicadíssima no Alto Juruá. Agora a gente fala também do Purus, a gente fala de toda essa região que está... E aí eu fico pensando no Rio Madeira, que ano passado o Rio Madeira foi um caos enorme, não se esperava uma enchente como aquela que teve repercussão nacional em Rondônia. A BR-364 foi fechada, colocando praticamente municípios acrianos ali, começando por Rio Branco, a capital, em situação de isolamento, mas isso também nos afeta porque a gente tem principalmente ali o Maitá em uma situação complicada, o Maitá que fica na calha do Rio Madeira. então é preciso ter... Quando a gente fala de prevenção, e eu fiz aqui um compromisso com o telespectador de falar dos números, não é? E eu não esqueci, não, que eu estou deixando avançar, avançar um pouquinho a enchente para a gente chegar no auge dessa enchente para a gente começar a falar de números. Números de recursos disponibilizados pelo governo federal para trabalhar exatamente a prevenção de desastre natural. Uma enchente de grandes proporções que deixa milhares de pessoas desabrigadas é um desastre natural. E não se trabalha a prevenção. Não se trabalha a prevenção. Olha, o Caboclo Ribeirinho, a pessoa que vive nessas áreas de barranco, das mais diversas calhas de rio aqui da nossa região, vamos falar das principais, que é a do Solimões, a do Juruá, a do Madeira, a do Rio Negro, a do Rio Purus. Meu amigo, essas pessoas sofrem demais. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que muito político gosta de dar e que eu fico irritado quando eu escuto, que é em relação ao município de Anamã, que fica aqui, acima de Manacapuru, na região do Solimões. Anamã, todo ano, vai pro fundo. Quando a gente fala vai pro fundo, é a cidade inteira que é alagada. Todo ano, isso acontece, praticamente, em Anamã. A escola vai pro fundo, a prefeitura vai pro fundo, o hospital vai pro fundo. E aí, as pessoas dizem o seguinte, não, em Anamã, as pessoas já se acostumaram a conviver com o fenômeno da cheia. Quem é que se acostuma, meu amigo? Em ver todo ano sua casa inundada, ver cobra, ver animais peçonhentos ali convivendo com você, jacaré, na iminência de ter um filho morto, afogado, por conta de uma situação como essa. Qual é o agricultor familiar, o ribeirinho, que planta a sua roça e todo ano vai se acostumar em ver o bananal indo pro fundo, em ver a roça de mandioca indo pro fundo? Ninguém se acostuma com isso. Isso é conversa mole de quem não quer tomar providência pra resolver um problema sério que atinja a nossa região e que, ano após ano, tem sido uma válvula de escape para gestor público mal intencionado decretar situação de emergência e contratar-se em licitação. É isso que acontece. São 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente traz outros destaques. O que o senhor falava aqui comigo, diretor? Muito bem. Me dá imagens do incêndio ali na zona sul da capital amazonense. É na colônia isso aqui, não é? É na colônia Oliveira Machado ali na área próxima ao Prozamin. Observe bem, né? É um incêndio de grandes proporções. Atingiu aí três casas, né, diretor? Acabou atingindo três casas. Chamou muita atenção. Coluna de fumaça dava pra ver de longe. E daqui a pouco nós vamos trazer informações. Por enquanto, a informação de que não tem vítima, né? A informação é de que não tem vítima graças a Deus. No entanto, tem um problema sério aí que é um problema social que se cria a cada vez que tem um incêndio como esse. São famílias carentes que não tem moradia e que acabaram perdendo boa parte daquilo que tinham nesse incêndio que precisa ser explicado. Daqui a pouco o programa agora vai trazer essas informações e também vamos falar do caso de um professor assassinado na zona leste de Manaus. A polícia acabou prendendo, né? Esse professor foi assassinado no dia 19 e o assassino dele tá aqui rindo. Matou o professor, assassinou o professor e tá... Mas é inacreditável. Tá feliz da vida de ter tirado a vida de um educador. 11h47 é destaque de polícia. Daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes isso e muito mais pra você que nos acompanha. Lembrando que a sua participação é importante. Os telefones estão na tela e a Márcia Lasmá na janela. Amaral, tu não sabe o que vem agora da nossa grana do cofre. E o segredo do cofre tem o oferecimento da Bruno Celulares. Aqui dentro tem um Samsung Galaxy 4S. É isso, diretor? 4S? A pessoa tá hoje assim esquecida. Esqueci até... 4S, é? É 4S. Olha, Ivan, sabe o que tá me chateando hoje? É que faz tanto tempo que a gente não faz segredo que eu esqueci a combinação. Esqueci a combinação. O Carlinhos esqueceu a combinação, mas tudo bem que daqui a pouco eu lembro. É só ele começar a dar a dica, viu, Carlinhos? Fica atento aí, viu? Que a gente já lembra que é a combinação do cofre. E você, do outro lado, pode ter assistência técnica especializada lá na Bruno Celular que fica na Leovegil do Coelho. Assistência técnica principalmente para os telefones Nokia, Samsung, iPhone. Vai fazer assistência técnica também no seu tablet, no seu iPad. Tudo isso com orçamento grátis. Presta atenção no recado da Bruno Celular. Você que tá aí do outro lado, pega aquela caderneta, aquela que tá com as dicas do diretor, do nosso diretor aqui do programa da comunidade. E se lembra, pra poder acertar aqui a combinação do cofre, liga pelo telefone 3307-3954. A gente tá ao vivo aqui, são 11 horas e 49 minutos, trazendo o Segredo do Cofre pra você que quer ir participar Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, todo mundo que tá querendo participar do Segredo do Cofre pra levar pra casa um super celular da Samsung. A gente vai lá pra minha terra, com oferecimento da Bruno Celular. A gente vai lá pro meu bairro. Japim! Alô! Alô! Oi! Alô! Alô! Já valeu! Eu quero a dica, com quem eu tô falando? A Roberta. Roberta? Isso! Tudo bom, Roberta? Japim 1 ou 2? Tudo, Márcia. Japim 1 ou 2? Quero uma dica, Márcia. O diretor, cadê a dica da Roberta? Que ela não quer nem saber de me dizer qual é o Japim que ela mora. Diz aí, diretor, a dica da Roberta. Presta atenção, Roberta. Impa, impa. Impa, é isso? É o número impa, o número par, impa e o número impa. Olha a sequência, só pra lembrar pra você daí, viu, Roberta? É impa, a sequência, os quatro números, eles não se repetem. Impa, par, impa, impa. E o número par não é o número 8. O único par que tem não é o número 8. Ok, Roberta? Isso. Me diz aí, quatro números, é contigo, vai lá. Ah, eu queria uma outra dica. É porque eu acho que essa dica tu já deu, essa dica tu já deu, diretor, de que não era 8. o diretor tá querendo saber se tu quer os quatro números logo. Isso é muito... Olha, isso é atrevido, Ivã, cara. O Ivã é atrevido. O Ivã é atrevido. Qual é a dica que tu queres, Roberta? Se ela soubesse... Eu quero um todo número par. Ela quer saber qual é o número par, diretor. É o número 4. Ai, como ele tá bonzinho, ele tá bonzinho, ele, hoje, viu? É o número 4. O número par é o número 4. Com a Roberta, minha filha. Vou te falar, viu? É contigo, vai lá. Número 3. 3. Já botei o 3. 4. 4. 5. 7. 7. Uhul! 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 Eu fiz a volta no... Olha, eu fiz a volta na redação. Já tô nada. Fiz a volta na... Olha, tu também é chato. Eu já ganhei uma vez aí, Márcia, uma impressora. Olha, já ganhou uma impressora. Ela sabe, rapaz, o riscado. Aqui ela entende do riscado. Ano passado. Ano passado tu ganhaste uma impressora, por isso que ela tava atenta, já sabia os números. Um S4, eu amo assim, aqui mesmo, né? Aqui a coisa não é fraca não, Amaral. Aqui o negócio é forte. Tá aqui, olha. Ganhou, viu, Roberta? Amanhã... Oi! Venha buscar no horário do programa, viu? Que eu quero conhecer você, viu? Quero revê-la, né? Você já ganhou, eu quero revê-la. Ok? 10h50 o programa começa, tá, Roberta? Tá, obrigada. Fala com a produção aí, minha filha. E olha só, minha gente, tem mais Bruno Celula. Vai, Amara, vai. Fica aqui do meu lado. Então tá bom aqui. Tá bom aí? Aqui tá legal. Tá bom. Você que tá aí do outro lado ainda vai ter mais Segredo do Coffee, viu? Fique ligado você aí, que a gente vai lá na Bruno Celula pegar o próximo prêmio e já já a gente tem mais Segredo do Coffee pra você que tá aí do outro lado. São 11h53min. Eu vou ali recuperar meu fôlego por causa dessa volta olímpica que eu dei aqui na redação enquanto a gente vai ali beber a... Peraí, peraí, peraí que tô arrumando aqui alguma coisa. Vai pra aí de novo, é, Amaral? Uhul! Tchau, tchau, tchau.